Um ônibus da Secretaria de Políticas Públicas do Governo Federal está percorrendo esta semana algumas cidades do Vale do Itajaí. Vamos ver. Por dia, o estado de Santa Catarina chega a receber quase 100 denúncias de violência contra a mulher. O número pode ser considerado grande, mas muitos casos ainda são desconhecidos. Falta apoio e coragem de muitas vítimas. A unidade móvel do programa pretende ajudar levando informação aos locais mais isolados. Um atendimento para mulheres quilombolas, para mulheres indígenas, para mulheres de fronteira, ribeirinhas e do campo. E aqui em Blumenau a gente focalizou a vila Itopava para direcionar para a comunidade rural. E como o Blumenau tem uma rede de atenção constituída e forte, é nosso dever estar divulgando para a população para na hora da necessidade saber o que procurar. Pela manhã, a equipe do SAVES, Serviço de Atenção Integral à Pessoa em Situação de Violência Sexual, da Secretaria da Saúde, dava algumas orientações. Para muitas mulheres, fazer qualquer denúncia referente a isso ainda é considerado um tabu. A gente trabalha em cima das DSTs, a gente tem parceria com a delegacia, Ministério Público, tem toda essa questão jurídica também. As pessoas só precisam ter acesso, né, que às vezes por insegurança ou achar que ninguém vai estar ao lado delas, elas ainda estão com essa questão de não procurar o serviço. Aqui no interior do ônibus são duas salas, onde psicólogos, assistentes sociais, médicos, ginecologistas, vão conversar com essas mulheres. E os temas não são só restritos à violência contra a mulher, mas sim saúde e o direito que elas têm. Tem várias formas de denunciar, inclusive anônimas, né. Existem duas centrais nacionais, o Disque 100 e o Disque 180, que além de servirem para denúncia, eles servem para acionamento dos serviços. No estado, estão circulando dois ônibus como este. Hoje, a outra unidade está na cidade de Ascurra, no Alto Vale. Ainda esta semana, o veículo vai passar por Gaspar e Pomerode.